E é o Botafogo, João Pedro dominando, trabalhando, Walter dominou, tem na frente o Rafael, ele faz bela jogada, um pra lá, dois pra cá, bateu no Enzo Delfino, olha a sobra de bola e o gol do Botafogo! Gol do Botafogo! Eric, me parece que foi o Eric, camisa de número 8, abraçado lá pelos seus companheiros, a jogada começou aqui pelo lado esquerdo, a bola foi espirrada, chegou por lá o jogador, foi o 11 né, o jogador camisa 11, o Pedro Severino, numa bola espirrada.